e fala amigos pescadores de uma paradinha aqui agora pessoal para lanchar certo e comecei a observar pessoal a água comecei a observar aquele movimento aquele rebojo vai para um canto vai para outro um espumeiro não sei se vocês estão vendo aqui e resolvi fazer isso aqui ó coloquei duas garateia coloquei duas garateia certo mostra bem direitinho aqui a vocês como foi o esquema que eu fiz certo ó coloquei uma garateia perto da outra ai que agonia ó uma perto da outra e coloquei essa chumbadinha aqui embaixo e a pescaria hoje vai ser sem isca pessoal eu não sei a modalidade se é na enroladinha se é no rabichinho mas a pescaria vai ser sem isca e bora para o vídeo vou dar umas explorada por aqui a pessoa começar nessa área aqui fazer aquela velha testada se aprovar aprovou né sem isca viu pessoal sem isca tilápia sem isca Olha Nas costas dela Eita, foi embora, rapaz Eu ia mostrar aqui a vocês Vou dar uma paradinha aqui pra ver se eu pego mais Mas olha o sistemazinha que eu fiz aqui Só pra vocês Verem Duas garateias A chumbada eu coloquei embaixo Fiz umas amarrações E se eu pego mais outra aqui A gente vai puxando assim Daqui a pouco passa nas costas dela E pega Tem gente chamando de enroladinha Outro chama Do nome que diz Essa técnica aqui Pescaria de tilápia E outros peixes também Pessoal, pega Bora lá Puxa mais devagarzinho Bateu e eu errei Recolhimento lento Tá tendo algum tipo de festa aqui Nesse local Alguma vaquejada Tá muita Linda zoada Barulho Ah, feio Linda tilápia Pessoal Ah, que bruta Bora ver se a gente tira ela Pra mostrar aqui a vocês Bonita, viu Tá espumando bastante Tem vez que é até pequena Agora que pega na Nas costas Ela briga muito Bora lá, bora lá, bora lá Que brincadeira Que brincadeira Que brincadeira Ó, que bonita Ah, pegou do lado dela Ó, que armadilha Vê só, pessoal Vê o que acontece Ó Pequena, né Tilápia pequena Tem tanta Pessoal Tem muita tilápia Vê Onde pegou O anzol Pegando nas costas Todo canto Pescaria de robalo Deu fraca Comecei a pescar A robalo Deu pra ainda pegar Alguns robalinhos Mostrar a vocês Agora tô fazendo Essa pescaria aqui Tilápiazinha Pequena Sem isca Joga lá na Frente Sempre puxando Aqui devagarzinho Passa por ela Ó Peguei Peguei outra Pessoal Eita Que brincadeira Maravilhosa Pessoal Que pescaria Incrível Que pescaria Vê só Eu sabia Eu tava vendo A água muito Espumada Eu fiz Se é algum peixe Diferente Olha o que é Estilapinha Ah Rapaz Olha só Olha pra isso Quem gosta Quem gosta Da Da brincadeira É divertido Peguei 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 Ai Que pegada Incrível Que diversão Eu vou até Fogar aqui um pouquinho Pra Ela tomar linha Né pessoal Vamos deixar escapar Se pegar Numa parte mais Leve dela Fina Quer dizer Ela escapar Ó Cadê lá? Oh, garotinha, briga. Até maiorzinha essa, viu? Olha pra aqui, pessoal. Que pescaria é essa, hein? Que pescaria é essa? Pescaria top. Pega nas costas, pega em todo canto. Que pescaria, pessoal. Show demais. Pescaria de tilápia sem isca. É isso aí. Que incrível. Cadê meu parceiro? Cadê o parceiro? Já peguei muita tilápia. Olha, pessoal. Só uma enroladinha. Devagarzinho. Bate nela. Isso aí dá o tranco. Caramba, essa pescaria que eu nunca fiz, pessoal. Nunca fiz essa pescaria. Eu vejo bastante na internet. Tilapero, entre outros pescadores, fazendo esse tipo de pescaria. Nessa modalidade da enroladinha. Primeira vez aqui, viu? Ó, bateu. Errei. Errei, errei. Errei de novo. Minha nossa senhora. Como é bom. Como é bom. Ó. O sistema é esse aqui, ó. 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 Peguei outra. Peguei. Peguei outra, pessoal. Bem pertinho aqui do carro. Rapaz. Que pescaria é essa? São exatamente... Deixa eu ver que horas são. Rapaz. Vê só. Fiz a pescaria rapidinho aqui, ó. São 1h40 da tarde, pessoal. 1h40 da tarde. Eita, minha nossa senhora. Vem pra aqui. É feito o que o pessoal faz, tá entendendo? Muita gente não acredita que pega... Não, pega, não. Pega, pessoal. Pega lugar que tem bastante tilápia. Eu vendo aquela movimentação na água. Olha. Não tá saindo robalo, mas tá saindo tilápia. Segura. 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 Eita, que bonita. Rosinha essa. Ó. Pegou pelo olho. Até pesadinha ela, viu? Ó que bonita essa aqui, pessoal. Essa aqui é lintona, viu? Maiorzinha, né? Ó, pegou pelo olho. Essa aqui é boa. Peguei. Ah, que ferrada bonita, que ferrada bonita. Ah, por lá, por lá, por lá. Não é grande não, ela é grande não. Ela é pequena. Mas a gente tira ela daqui, se ela não for embora, folguei a linha. Pode folgar não. Pegou aonde? Pegou aonde? No rabo dela. Ó, pessoal. Deixo a frição aqui da carretilha travada, porque é duro, né? Ó. Pegou no rabo dela. Vem pra aqui, pessoal. Vem se a gente pega ela aqui pra ela não ir embora. Peguei. Ó. Vem. Pegou no rabo dela. É muito duro, pessoal, a escama dela. Aí pra varar a gente tem que deixar travada mesmo. Certo? É isso aí, pessoal. Vou finalizando essa pescaria aqui maravilhosa. Com essa tilapiazinha aqui. Pequena. Eu vou até mostrar aqui a vocês a quantidade de peixe que eu peguei. Nessa pescaria, ó. Fácil, fácil, fácil. Mostrar a vocês aqui também. Essa bugiganga. Deixa eu colocar ela aqui. Vou mostrar os peixes aqui a vocês e finalizar essa pescaria. Ó, pessoal. Tilapiazinha. Isso aqui é o gelo. Coloquei aqui a água. Tem um robalinho ainda que foi da pescaria que eu fiz a primeira. Mas é isso, pessoal. Finalizando aqui a pescaria. Pescaria sem isca. Eita, até enrolou aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu ver se a gente foca pra mostrar a vocês. Ó. Pronto. Sistemazinha aqui, ó. Duas garateias. Chumbadinha. E é isso. Só pescaria sem isca. Foi fenomenal, pessoal. Finalzinho de tarde. São exatamente... Deixa eu olhar. Três e dez da tarde, ó. Top demais, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.